A carreira de um jogador é feita de altos e baixos, isso é normal. No futebol tudo é muito imprevisível, então uma escolha errada de um jogador pode mudar a carreira dele pra sempre. Quem mais do que ninguém sabe como isso funciona é o Meia Rodriguinho. O Rodriguinho ficou muito conhecido aqui no futebol brasileiro por uma ótima passagem que teve no time do Corinthians, quando inclusive chegou a ser pedido na seleção brasileira. Acontece que uma decisão tomada pelo Meia mudou totalmente o rumo da sua carreira. Nesse vídeo você entenderá o que aconteceu com o Rodriguinho e verá também como ele está agora em 2023. Eu vou mostrar isso pra você agora após a vinheta do futebol brasileiro. Vamos entender então qual foi a escolha que mudou pra sempre a carreira do Meia Rodriguinho. Mas primeiro nós precisamos ir pro início da trajetória dele pra entender como tudo foi acontecendo. O Rodriguinho foi revelado pelo ABC, o tradicional ABC de Natal. Lá era tratado como uma grande promessa, um jogador promissor, um Meia de bastante potencial, então ficou um tempo no ABC. E ele começou a dar uma rodada, passando pelo Bragantino, antes de ser Red Bull Bragantino, obviamente, e passou também pelo Capivariano. Essas equipes foram dando rodagem pra ele até que ele chegasse ao América Mineiro, que aí já é um time com uma visibilidade melhor. Ele acabou se destacando nos dois anos que jogou pelo Coelho. E foi se destacando pelo América que ele chamou a atenção do Corinthians, um dos principais times do Brasil. Então, após ele ir bem no América, o Corinthians o contratou em 2013. Mas e aquilo? Em 2013, o Corinthians já tinha um time muito certinho. E o Rodriguinho ainda estava buscando seu espaço. Precisava ainda de um pouco de rodagem. Então, como ele estava sem espaço no Corinthians, ele foi emprestado pra duas equipes. Primeiro, o Rodriguinho passou pelo Grêmio. E depois ele passou pelo Charjá, que é um time lá dos Emirados Árabes. Então, foram duas passagens curtinhas, já que no Corinthians ele não seria aproveitado. Ele acabou voltando ao Timão no meio de 2015. Só que ele ainda não jogou muito, porque, vocês devem se lembrar, ali em 2015, o Corinthians tinha dois mil campistas que estavam jogando bola demais, que eram o Renato Augusto e o Jadson, que foram até os dois melhores mil campistas do Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, o Rodriguinho acabou não jogando muito. Ele foi, de fato, começar a ter oportunidades no Corinthians quando o Jadson e o Renato Augusto foram jogar no futebol da China. Ali se abriu uma oportunidade pra ele e ele não desperdiçou. Então, ali em 2016, ele começa a ganhar sequência no Corinthians e quando chega em 2017, o Rodriguinho arrebenta. Quem acompanhou ele no Corinthians naquele ano sabe do que eu tô falando. O Rodriguinho tava impossível. Ele marcava muitos gols, era decisivo em jogos importantes, principalmente em clássicos, e mostrava uma habilidade acima da média. Então, 2017 é o ano do Rodriguinho, em que ele acaba até se tornando, pra torcida do Corinthians, o rei Rodriguinho, porque tava impossível de segurar ele. Então, ele joga muito bem. O Corinthians é campeão paulista com toda aquela história da quarta força e é ainda campeão brasileiro. Então, um ano perfeito. E jogando aquela bola que ele tava jogando, algumas pessoas até começaram a pedir que o Rodriguinho tivesse oportunidades na seleção brasileira. O TG até chegou a chamá-lo por algumas vezes, mas ele não fez parte do grupo que foi pra Copa do Mundo da Rússia em 2018. E é justamente em 2018 que as coisas começam a mudar na carreira do Rodriguinho. Eu já mostrei pra vocês aqui que ele tava muito bem no Corinthians e tinha uma importância muito grande dentro do time. Porém, chegou um determinado momento da temporada, ali em julho de 2018, em que o Rodriguinho, antes de um clássico importante contra o São Paulo, recebeu uma proposta do Pirâmides do Egito. Esse Pirâmides do Egito, na época, tava contratando alguns profissionais aqui do Brasil. Então, eles contrataram, como treinador, o Alberto Valentim. Como jogadores, eles contrataram o Keno, que hoje tá no Fluminense. Contrataram o Ribamar, que muita gente conhece por ter jogado no Vasco. E aí, eles foram atrás do Rodriguinho. Então, a proposta foi muito boa e o Rodriguinho acabou, então, anunciando a sua saída poucas horas antes desse clássico contra o São Paulo. Ele pediu pra jogar mesmo estando negociado, mas é óbvio que a cabeça dele não estava mais no Corinthians. Na época, é até meio óbvio, a torcida se revoltou, dizendo que o Rodriguinho era só mais um jogador mercenário e não amava o clube, como ele havia dito em outros momentos anteriores. E o Rodriguinho, pra ser sincero, ele nunca escondeu que a proposta havia mexido com ele, pela questão financeira mesmo. Tanto que, na época, ele chegou a dar a seguinte declaração. Assim como a China, há um tempo atrás, não tinha essa representação no futebol e investiram bastante, o Egito é um mercado que está se abrindo. Novo. Tanto que alguns brasileiros já estão lá. É um novo desafio que eu vou enfrentar. Realmente, a parte financeira pesa bastante. É a minha independência e da minha família. Financeiramente, foi muito bom. Espero poder encarar bem esse novo desafio. Então, o Rodriguinho acabou assinando com o Pirâmides do Egito por três temporadas, numa negociação total de 22 milhões de reais. E aí entra outra parte que acabou decepcionando bastante o Corinthians e também a torcida corintiana. Muita gente tem raiva do Rodriguinho até hoje por essa situação. Porque ele foi embora, no momento da temporada, chave para o Corinthians. Porque o Corinthians, na época, estava na Libertadores. E jogaria, semanas depois da venda do Rodriguinho, as oitavas de final contra o Colo Colo do Chile. E aí, o que aconteceu? O Corinthians foi jogar com o Colo Colo e acabou eliminado. E aí, claro que as críticas em cima do Rodriguinho foram ainda maiores, por ele ter abandonado o time num momento decisivo. Como eu disse pra vocês, ele assinou um contrato de três anos com o Pirâmides. E aqui que agora entra o fato da carreira dele ter mudado pra sempre. Porque ele estava bem no Corinthians, estabilizado, ganhava bem também, claro que não nos mesmos moldes, mas tinha um bom salário. E ele acabou mudando tudo isso pra ir jogar no Pirâmides. Só que, nada acabou dando certo pra ele, desde então. Ele assinou por três anos com o Pirâmides, mas acabou ficando por apenas seis meses no clube. Porque ele não rendeu o futebol esperado lá jogando no Egito, e ele também viu o clube não honrar devidamente com os seus pagamentos. Então ele acabou, de certa forma, sendo enganado por aquele contrato maravilhoso que ele havia visto quando estava jogando no Corinthians. Então ele ficou só seis meses no Pirâmides e acabou voltando ao futebol brasileiro. Na época, ele voltou pra jogar no Cruzeiro, que havia acabado de negociar o Arrascaeta com o Flamengo. E via no Rodriguinho um possível substituto pro jogador uruguaio. Então ele chega pro Cruzeiro, tem até um bom início, mas logo acaba passando muito tempo no departamento médico. Naquela temporada de 2019, ele sofreu com muitos problemas na lombar. Tanto que ele chegou a fazer cirurgia duas vezes na lombar, o que o afastou um bom tempo dos gramados e ele acabou não podendo nem ajudar naquela campanha que o Cruzeiro é rebaixado pela primeira vez na história pra segunda divisão. Então o Cruzeiro, pra 2020, iria jogar a Série B, não ia ter dinheiro pra honrar com os compromissos em relação a jogadores caros, como o Rodriguinho era um, então ele acabou rescindindo com a Raposa e indo pra outro clube. Já sem o mesmo prestígio e já também sem o mesmo ritmo de jogo. Então de 2020 a 2022, ele joga no Bahia. E até que joga muito bem, apresentando bons números pelo time baiano. Ele faz 93 jogos pelo Tricolor de Aço, marcando 19 gols. Depois ele deixa o Bahia e vai jogar no Cuiabá, onde acaba tendo 63 jogos e 13 gols marcados entre os anos de 2022 e agora 2023. Quando chegou no final do estadual desse ano, ele acabou em comum acordo com a diretoria cuiabana, optando pela sua saída do clube, rescindir esse contrato, que tinha a princípio validade até o final desse ano. Então, desde esse momento, o Rodriguinho está livre no mercado, sem clube aos 35 anos. E pensar que ele acabou chegando a esse ponto agora, de estar sem clube aos 35 anos, porque lá atrás ele não ficou no Corinthians e acabou decidindo tomar um outro rumo de carreira. Isso é normal? A vida é feita de escolhas mesmo, mas no caso do Rodriguinho é incrível como nada deu certo pra ele depois que ele saiu do Corinthians, onde ele tinha um status de jogador diferenciado, tinha o carinho da torcida. Tudo isso mudou, porque até hoje, muita gente acaba se lembrando do Rodriguinho ainda por conta desse caso e o chama de mercenário. Então, até nesse momento em que ele está livre no mercado e não tem mais jogado, pelo menos por enquanto, ele está aproveitando e posta nas suas redes sociais que está curtindo a família, viajando pelo mundo, que querendo ou não, é o certo. Então, ele não está tendo agora em 2023 um triste fim de carreira pela questão financeira. Muito pelo contrário, financeiramente o Rodriguinho mostra que ele está bem. Mas é muito mais por uma questão de ter perdido o ritmo de jogo e todo o prestígio que ele tinha para tentar ganhar mais dinheiro. E isso, no fim, acabou não sendo um bom caminho para ele. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, qual é a sua grande lembrança do Meia Rodriguinho? Põe aí nos comentários que eu quero muito saber. Eu, particularmente, vou destacar duas lembranças dele. A primeira, é um gol incrível que ele marcou contra o Palmeiras, num clássico, em que ele deixa sentados na Arena Corinthians, o Felipe Melo e também o Borja, atacante. Aquilo ali foi impressionante, porque ali era uma época que ele estava de fato jogando muita bola. Outra lembrança que eu tenho dele é quando ele foi convocado pelo técnico Tite para aquele amistoso entre Brasil e Colômbia por conta do acidente da Chapecoense. Ele estava lá como um dos jogadores representando o futebol brasileiro e foi o momento em que ele pôde vestir a camisa da seleção brasileira. Então, eu quero saber também qual é a sua grande lembrança dele aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Vagueira aqui. Valeu, falou e... fui!